Fala galerinha, tudo bom com vocês? O que é que tu falou mais uma vez é o Marvel, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço Yu-Gi-Oh! Vamos continuar nossa série de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories legendado. Espero que estejam gostando. Faz tempo que eu não jogo, então eu não lembro. Muito bem, a gente tinha parado aqui. Então vamos tentar vencer ele. A Maya aqui, no último duelo deu a Medusa. A gente vai colocar ela no nosso deck. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos tirar aí por ordem. Vamos tirar o... este inseto. E... Vamos tirar o que mais? Vamos tirar um... Vamos tirar esse Pyro aqui. Colocar a Medusa e o inseto gigante. O inseto grande, na verdade. Não vai ajudar tanto não, mas meio que anjo de defesa de alguma coisa, né? Então, show de bola. Eu vou estar descendo o Dragão Rock aqui pra... Segurar o tranco. Nossa senhora! Que ignorância, velho! Ô, louco, mano! Aí já... Já desanima o peão, hein? Que ignorância desse cara, velho! Ô, 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 ô! Isso é louco, mano! Isso é louco, mano! Metal zoa, velho! Caraca! Eu curto muito Metal zoa, velho! Isso é louco! Isso tá de sacanagem, velho! Tá louco, mano! Tá louco, mano! Isso é louco, mano! Metal zoa, velho! Dragão, planta e thunder! Oro! Não é tão bom! Não dá o metal zoa! Não dá o metal zoa ainda! Metal zoa é um máquina! Caraca! Nem dando a fazer pra ganhar desse metal zoa! Não tem jeito, não! Obrigado, não. Dragão... bom! e Thunder. Dragão... Eu quero jogar aqueles... Ah, eu vou fazer um negócio aqui pra eu jogar mais carta fora. E agora, hein? É o Plutão. Eu só fiz isso pra eu jogar carta fora, porque realmente ia dar pra ganhar no MetalZone com 2.800, né? O único jeito que eu ia ganhar esse duelo seria sair no hijack. Mas eu acho que esse já foi mesmo. Temos azar, né, cara? Esse é o mais forte do deck dele. Muito azar, mano. Mas não sei se dá pra virar esse jogo ainda não. Olha aí, difícil, mano. Difícil. 2.000, cara. Não vou ter nem fusão pra isso. Olha aí pra você ver. Dragão e nada. Dragão e máquina não dá. Ah... O que dá pra fazer? Dragão e Fire? Sei lá. Vamos ver. Não deu, não. É, infelizmente não deu. É, mas a gente deu muito azar, né, cara? O Zou é foda, mano. É, não deu. Não deu. Vamos tentar de novo aí. Ver se vai bater. Finalmente no meio de kit. Vamos ver se a gente vai ter mais sorte. Tomara que ele não desce. Ou zoa de novo, hein. E se eu zoa de novo, vai zoar tudo. Sou um ótimo piadista, né, velho? Vamos ver. É, pelo visto, não desceu. Não sei se o que vai dar. Deu. Ele conta com um dragão, né? Mesmo sendo um dinossauro. O bloqueador ali. Pra tá com um guerreiro zumbi. É, sei lá. Vai jogar essas coisas fora. Nossa, os dois fundos, mano. Tigre de machado, velho. Não tem muita coisa boa aqui. Tá descartando. Deixa eu ir em modo de defesa aqui. Dá algumas trabalhadinhas no som, né, velho? Essa versão é engendada. Fazer um dragão rock aqui. Tem ré de thunder dragon. Tá difícil de fazer ele ainda, né, cara? Apesar da gente já ter as cartas pré-requisito aqui, mas tá difícil de fazer ainda. Talvez a gente já tenha que precisar fazer mais drops aí. Tacante máquina. E conseguimos vencer aí o bandit de kit na segunda. Tá bom, né, velho? O negócio é vencer. Ele deu o blocker. Legal. 1.800 de defesa. Show de bola. O mestre das cartas e espancado por essa criança. Da hora. Galera, então vou encerrar essa gameplay por aqui. A gente já tá indo pros finais aí. Vou salvar aqui. Espero que tenham gostado dessa gameplay. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal, caso não for inscrito. Lembrando, tá rolando outras séries no canal aí. E outros Yu-Gi-Oh's. Dá uma olhadinha aí. Pra acompanhar todas as séries, beleza? Então é mais ou menos isso. Descrição do nosso grupo. Não deixa de participar lá. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. O que que tá falando é o Marvel? Fica assim. Valeu. Tchau. Tchau. Lembrando. Salvar duas vezes. Só pra salvar mesmo. É nóis.